Olá, sou Edio Brunetta, diretor da FAMATO e também produtor rural em Mato Grosso. Estamos aqui em Toulouse, na França, tendo a oportunidade de visitar várias cadeias produtivas com o intuito de verificar a agregação de valores no setor agro. Aqui nessa propriedade é uma propriedade de soja, soja convencional orgânica, onde o produtor consegue agregar valor, aqui uma tonelada de soja em torno de 850 euros. E onde o produtor consegue agregar e mesmo em pequenas áreas consegue produzir a soja, que é uma comodidade que aí no Mato Grosso a gente produz em larga escala.